E aí galerinha, não acredito que você tá assistindo meus vídeos e ainda não é inscrito do canal Ramboclips, tá esperando o que? Se inscreve aí! E aí galerinha, fizemos um especial aí pra você e desse especial aí é Sam Dancer. Lembrando que o Ramboclips tá também trabalhando muito galerinha pra trazer os yeti que vocês estão pedindo. E nesse especial aí galerinha, quem tá cantando aí é o Lex Quash, que canta um dos rap meus aí galerinha. Espero que vocês gostem! Me sinto preso do lado escuro da minha mente, a correnteza que vem forte leva de repente. Tudo aquilo que esmagava meu eu aprendi, que fica mais fácil de lidar quando sorri. E de coração aberto peço que entenda, não nos diga assim tão fácil só por aparência. Pois cada monstro tem a sua motivação e também a cicatriz que tá no coração. Estava bem lá pro perto enquanto você caía, queria te segurar e sabia que não podia. Começa no pré-estate e eu serei o seu guia. Encontro não, essa sorte é parte da profecia. É osso mais estiloso, sou Dark Capuz e gorro. Te conto minha piada, te tiro sim nesse poço. Se sinta especial e se caritente de novo. Só siga determinado, humildade, respeite o povo. E quando o sol tocar só saiba que eu estarei lá. Enquanto você for do bem eu irei te salvar. Escolha a rota que mais combina com o seu ser. Não deixe que as trevas vençam ao te corromper. Mas se a rota oposta você caminhar. Pode ter certeza que eu irei te parar. Serei o chefe final dessa trilha de sangue. É galofania, eu sou perigo constante. Fiquei feliz pois sabe que gosto de você. Mesmo com essa aparência sou mais do que ver. Tenho alguém bem legal para te apresentar. Sinto que vai ser bacana de se encontrar. Esse aqui é meu irmão, não liga pra espada. Ele só se esforça procurando ser alguém. Eu sempre faço ele e na hora errada. Com esse coração mole não fere ninguém. Eu sou sensacional, você que vem no canal. Mesmo que o mundo não diga você é especial. E vamos juntos lidando com cada aprovação. E nessa obra a história é escrita em meu coração. E mesmo que eu não lembre de coisas do meu passado. A cada passo que é dado vou construindo o legado. Entre tristeza e riso, entre a mentira e o fato. Sempre é bem mais divertido com você bem do meu lado. Deixe o seu lado escuro como a última opção. Pra te proteger do frio, o cachecol do meu irmão. As coisas são diferentes, basta que queira que seja. Unido sempre nós rimos, encontro terça e sexta. Enquanto o sol tocar só saiba que eu estarei lá. Enquanto você for do bem eu irei te salvar. Escolha a rota que mais combina com o seu ser. Não deixe que as trevas vençam ao te corromper. Mas se a rota oposta você caminhar. Pode ter certeza que eu irei te parar. Serei o chefe final dessa trilha de sangue. Pega a louvania, eu sou perigo constante. Quero porque você teve de agir assim. Porque tirou tudo aquilo que importa pra mim. Ele te abraçou e confiou sempre em você. Se é love que deseja, é isso que vai ter. Eu confiei que não faria a escolha errada. Mas você decidiu resolver tudo na faca. É um caminho sem volta, pode esquecer. Sou o seu teste final e nunca vai vencer. Você pode resetar e sempre aqui voltar. Prontamente serei eu a te eliminar. Vence na vida de todos que você matou. Nenhum daqueles sorrisos que era te tocou. Let's play. É isso aí, só vem comigo, clã. A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. Mas se a rota oposta você caminhar. Pode ter certeza que eu irei te parar. Serei o chefe final dessa trilha de sangue. Mega louvania, eu sou perigo constante. Serei o chefe final dessa trilha de sangue. Mega louvania, eu sou perigo constante. É isso aí, galerinha. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, galerinha. Valeu, galerinha. Valeu, galerinha. Valeu, galerinha. Valeu, galerinha. Valeu, galerinha. 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 Galerinha.